MÚSICA É Jesus, como tu vê, estou de novo aqui Buscando alguma coisa para mim A minha vida contigo é mesmo assim É Jesus, só tu me entendes e conheces o meu coração Escute agora a minha aflita oração Eu sei que em ti encontro a solução Jesus, não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tem dado a mim Jesus, nesse momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando porque sei que estás aqui Abre o teu coração nesta noite Porque o Senhor está passeando neste lugar Aleluia Jesus É Jesus São tantas lutas que eu começo a pensar Que vou parar e não vou mais continuar E o sofrimento está a me consumir É Jesus Ai, eu lembro que tu és advogado E que estás sempre presente do meu lado Te conto tudo Meu socorro vem de ti Trabalha, sonho e decai Jesus Não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens dado a mim Oh, aleluia Jesus Jesus Nesse momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando porque sei que estás aqui Jesus 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 Nesse momento eu já começo a sentir Jesus Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando porque sei que estás aqui Aleluia, Deus abençoe a igreja Glória a Deus, glórias ao nome de Jesus